No primeiro dia de treinos para a temporada 2011, a movimentação era grande na cidade do Galo. A imprensa chegava ansiosa para a apresentação dos novos reforços. Mais do que contratar a quantidade, o Atlético agregou valor ao seu elenco, manteve uma boa base das peças que funcionaram bem no ano passado, trouxe jogadores importantes como o Richarlison, o Jobson, agora o Leonardo Silva, o Toró também vai ser um importante reforço, então o Galo vem bem mais forte do que estava em 2010. O Atlético realmente foi o clube que mais no futebol brasileiro, dos grandes, foi o que mais se reforçou. Foi um time que tinha montado uma base do ano passado, os resultados não vieram, a diretoria procurou fazer até um esforço para que esse time ficasse mais forte. Eu acho que mantendo os principais jogadores, fazendo uma pré-temporada com esses jogadores e com os que chegaram, o Atlético tem realmente um grupo dos mais fortes do futebol brasileiro e talvez até da América do Sul. O Atlético trouxe bons nomes, bons jogadores que prometem, trouxe o Richarlison, o Jobson, grandes nomes, está se preparando para 2011, tem tudo para dar certo. Os jornalistas que lotaram a sala de imprensa da cidade do Galo falam da manutenção do técnico Dorival Júnior, do elenco e da qualidade que foi agregada. Mais uma vez o Atlético no papel acerta nas contratações, é esperar que agora essas contratações correspondam dentro de campo, para que o time tenha uma grande temporada de 2011. De novo o presidente Alexandre Calil, a diretoria do Galo, com a comissão técnica, fez o papel dela trabalhando certo e no momento certo, não deixou as contratações para depois. Essa manutenção, juntamente com as contratações pontuais que eu acho que foram boas, o Atlético já deu um bom pontapé inicial. O Atlético terminou com muita união, com espírito de vitória, Dorival trouxe isso para o Atlético, é um treinador que gosta muito da base, a gente não pode esquecer isso, dando oportunidade para os meninos, vai olhar esses meninos, são alguns jogadores de muita qualidade, jogadores que vêm para contribuir, acredito que o Atlético vai ter um ano diferente. Futebol não é matemático, mas promete por tudo que o Atlético fez. Galo, Galo!